Salve, salve, amigos da internet! Segunda-feira, né? Segunda-feira, vocês sabem como é. Segunda-feira é dia de vlog diário aqui no canal do Nino Denani. Aquele momento de bate-papo matinal, sem corte, sem edição, sem porra nenhuma, que a gente faz pra começar bem as manhãs. E hoje eu tô gravando muito mais cedo porque as minhas férias acabaram, né? Minhas férias terminaram. Então a gente vai ter que voltar a trabalhar, né? Bom, choveram perguntas, né, a respeito da maçonaria. Naquele vídeo de maçonaria que eu fiz, que vai tá aqui. Choveu dúvida, tá? Algumas delas têm relação à Rosa Cruz. Eu tive algumas perguntas com relação à Rosa Cruz. Eu vou pedir pra vocês um pouquinho de paciência no terceiro vídeo da série Maçonaria. Eu falo a respeito disso. Eu vou falar com o Rosa Cruciano, amigo meu. Quer dizer, aceitar, porque eu nem convidei ainda, Rafa, é com você mesmo. E aí a gente vai bater um papo a respeito dessas dúvidas de Amorque e de Rosa Cruz que vocês colocaram pra falar, né? Então se vocês têm mais alguma dúvida ainda a respeito da maçonaria com relação à Amorque, né? A Rosa Cruz, a Ordem Rosa Cruz tem a ver com maçonaria. Se você tem alguma dúvida de Rosa Cruz, eu vou sentar com o camarada lá e vou bater um papo com ele pra ver. É, porque o cara é Rosa Cruciano, eu não sou, então ele sabe mais do que eu e a gente vai até a fonte pra saber disso daí, né? Enquanto isso, perguntas que vieram aos montes pra mim, falando com relação das mulheres na maçonaria. Tá? Eu vou ler duas aqui pra vocês, ó. Outra pergunta. São só dois exemplos que eu tive e eu tive a pergunta pra caceta sobre mulheres na maçonaria. Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, tradicionalmente falando, mulheres não podem entrar na maçonaria. Por quê, tio Nino? Porque a maçonaria era um sindicato de pedreiros, tá? É isso que maçom quer dizer. Maçom vem do francês, quer dizer pedreiro, tá? A maçonaria tem dois tipos de história, tá? A especulativa e a meio oficial, assim. Essa meio oficial diz que a maçonaria nasceu entre os pedreiros da Idade Média, um pouquinho mais antes. Um pouquinho anteriormente. Geralmente eles chutam no tempo de Salomão, etc. Mas o mais certo é que foi na Idade Média, tá? Talvez um pouco antes, lá quando os pedreiros começaram a ter uma importância. Beleza? A especulativa vai falar que maçonaria existe desde os tempos do Egito, né? Que é o que vocês veem por aí, mas isso aí é outro papo. O fato é que a maçonaria, ela nasceu de um sindicato de pedreiros. Então, naquela época, as mulheres não trabalhavam nesse sentido, né? Elas trabalhavam mais na lavoura doméstica ali, ou cuidando dos animais, ou cuidando das famílias, etc e tal. Elas não tinham emprego regular, regulamentado, digamos assim, né? Na Idade Média nada era regulamentado. Mas elas não tinham emprego de verdade. As mulheres não eram carpinteiras, pedreiras, vendedoras, não eram isso. Elas eram extra-oficialmente. Então, a maçonaria nasceu assim e ela é... Chegou um carro. Ela é uma coisa que, embora eu não goste, vocês sabem que eu não gosto disso, ela é um negócio que preza a tradição, tá? Então, ela tenta ser o mais fiel possível de quando a gente tem o começo da história dela. Então, os próprios ritos, né? O rito escocês, antigo e aceito, ele aconteceu lá em mil e picas e vem sendo feito do mesmo jeito até hoje. Então, as ordens maçônicas, que são mais poderosas, digamos assim, as federações, vamos dizer assim, maçônicas, que são mais fortes, mais condensadas, mais estabelecidas, elas são meio renitentes a aceitar mulheres, mas só porque nunca se aceitou, tá? Entretanto, ultimamente, na verdade, recentemente, na Grand Lodge de Londres, que é a nossa grande potência, Grand Lodge de Londres já tem uma cadeira feminina. A gente já entende isso como o primeiro passo para as mulheres serem aceitas na maçonaria sim, tá? Aqui no Brasil, eu vou falar do Brasil, porque nos outros países eu não tenho conhecimento, aqui no Brasil, nós temos algumas lojas maçônicas mistas e algumas lojas maçônicas femininas, só femininas, que a gente chama carinhosamente de maçãs, tá? De verdade, é um trato carinhoso, não é pejorativo nem nada disso, as maçãzinhas. Que, por consequência, aceitam meninas, tá? Ainda cai naquele negócio que eu falei no vídeo principal de maçonaria irregular, tá? Mas maçonaria irregular, hoje em dia, ela já não tem mais o mesmo tom pejorativo que ela tinha antigamente, tá? Ela é... as maçonarias lojas irregulares, elas são muito mais facilmente reconhecidas hoje, principalmente entre os maçons em si, tá? Se você vai falar entre as federações, entre as organizações maçônicas, é um pouquinho difícil. Mas entre os maçons, tipo, eu se ver uma pessoa de uma ordem irregular, como eu tenho amigos que são irregulares e, meu, são irmãos meus, cara. Tipo, a gente se trata como maçom mesmo, tá ligado? E isso acontece com as meninas. Nunca aconteceu de uma menina se identificar pra mim como maçã, tá? E eu também nunca me identifiquei como maçom pras meninas, porque... É, né? Mas hoje em dia, sim, filha, aceita, moça que me perguntou, né? Moças e moços, aceitam sim, tá? Aceitam sim as meninas em algumas ordens maçônicas, que vocês vão ter quase todas as regalias que um maçom ordenado tem, tá? É só vocês entrarem em contato, conversarem com as pessoas da loja e verem se faz sentido, porque pra você entrar na maçonaria você precisa de algumas... Você precisa ter em mente o que a maçonaria faz, tá? E isso daí te explicam em loja, beleza? Então não se preocupe, se você quiser, moça e quiser fazer parte da maçonaria, procure uma loja maçônica mista ou feminina. Eu recomendaria que vocês procurassem uma mista, porque eu acho que é muito mais interessante, embora possam existir problemas de ordem familiar, né? Porque imagina um cara casado... Esse exemplo eu peguei lá na Evolução da União, na loja Evolução da União do meu amigo Rafael. O mestre dele, o venerável lá, falou que... Imagina você, moça, casada com um cara, que é maçom e vai numa loja mista, ficar lá duas, três horas enclausurado com algumas mulheres. Eu acho que por mais sã que você seja, talvez role um pouquinho de ciúmes. Então isso é prejudicial, não é um negócio que a maçonaria quer enculcar. É sempre um rito sério, quer dizer... Pessoas são pessoas, mas é um rito sério, mas a gente também não... A gente respeita a família, como eu falei nos pilares lá, enfim. Então, procura aí, procura se informar numa loja. Qual que foi a outra questão da moça, já pra eu responder aqui, já de cara? Os ritos não têm ligação com sistemas religiosos ou vem de uma miscelânea de crenças? Não, os ritos não têm nenhuma ligação com sistemas religiosos. A gente usa alguns... A gente usa algumas situações religiosas. Por exemplo, o padroeiro da maçonaria é São João, tá? Mas, de novo, é João. Isso não quer dizer... É por causa da história dele, tá? Não é por causa da importância dele como santo. É por causa da história que ele teve. A gente usa também o livro sagrado, que aí depende da religião. Porque como a gente faz um juramento solene, né? Um juramento solene e a gente entende que o juramento solene pra algumas pessoas é de base religiosa. Então, a gente usa o livro sagrado dela, pra ela jurar em cima do livro sagrado. Então, se o Nino é muçulmano, vai ser a Torá. Se o Nino é judeu... Aliás, se o Nino é judeu, vai ser a Torá. Se o Nino é muçulmano, vai ser o Corão. Se o Nino é católico, vai ser a Bíblia. Se o Nino não é porra nenhuma, vai ser a Constituição Federal, tá? Então, a gente tem alguns pontos que podem parecer religiosos, mas não são religião. Faltou falar uma coisa a respeito das meninas ainda. Como é que elas vão fazer o juramento? Desse jeito, eu juro. A gente espera que não precise mais nada além disso, pra pessoa ser confiável. A gente entende que a... Pera aí, Pipô. A gente entende que a palavra de uma ação basta, tá? Então, eu não entendo. Eu não entendo de verdade por que seria impossível pra uma mulher fazer um juramento. Não sei, tá? Tem algumas questões rituais que são impeditivas, tá? Se vocês procurarem na internet e descobrirem, eu explico depois. Eu não vou falar por mim. Mas provavelmente tem na internet. Se vocês procurarem e descobrirem o que é que pode parecer um impeditivo, eu comento com vocês aqui no próximo vídeo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu precisava falar a respeito disso. Acho que não, né? É, acho que não. Então, eu fico por aqui. Me despeço de vocês nessa manhã ensolarada. Tomara que vocês tenham uma ótima segunda-feira. Hoje à noite tem rito de cura, né? Tem magia de cura lá na Casa da Vó Maria Rosa. Ah, eu preciso falar uns salves aqui. O primeiro desses salves vai pro Alexandre Terenciano e pra sua família, que esteve presente lá na nossa festa, né? Na festa juliana da Casa da Vó Maria Rosa. Cara, foi um prazer te conhecer. Um prazer conhecer as suas meninas, né? Esposa e filha. E enteada, né? Esposa e enteada. Foi um prazer conhecer vocês pessoalmente. É sempre bom a gente dar um rosto pessoal pra quem comenta a gente, né? Esse Alexandre Terenciano tá sempre comentando os vídeos aqui embaixo. Então, salve pro Alexandre. Outro salve vai pro Rômulo e sua turma. Pro Rômulo e sua turma do Tuca. Terreiro de Umbanda, Casa das Águas, que também vieram aí prestigiar a gente. Muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Eu não lembro o nome de vocês todos. Você lembra o nome do pessoal do Tuca que veio? Veio o Rômulo e o Rodrigo e o Rafael? Rômulo e o Rodrigo e o Rapaz Novo, que eu acho que é Rafael, mas não tenho certeza. Se não for, me perdoa, amigo, mas abraço pra você de qualquer forma. E também para o Zé. Para o José. Né, que ele... Eu sempre esqueço o nome do centro dele. Eu acho que é seu Pena Branca ou seu Areia Branca. Não sei. Mas ele me deu um presente que logo mais eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar no vídeo de quarta, porque ele tá fazendo um esquema aí. Eu tô ajudando ele nesse esquema um pouquinho. E quando esse esquema estiver bom, eu divulgo aqui pra vocês, beleza? Vocês vão curtir. É um agulho muito louco. Vocês vão curtir. Então, salves dados, abraços dados. Eu fico por aqui. Vou tomar meu café que tá esfriando. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.